E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui ó, Azul Mestre Chocolatiana, essa franquia azul que vem pra dominar o mundo. Lançado no Brasil pela Galápagos Jogos e do grande mestre Mikael Kizem. É um jogo que leva ali uns 45, 60 minutos e vai de 2 a 4 jogadores. Está categorizado como jogo família e as mecânicas são colocação de peças e construção a partir do modelo. Qual é a pegada do jogo? É da família azul. E da família azul são todos jogos abstratos. E essa versão é a mesma da primeira versão lá de 2017 do Azul, só que com pecinhas de chocolate. Que eu vou mostrar, obviamente, não é de chocolate de verdade, porque senão eu já tinha comido tudo. Mas no bloco 2 eu vou mostrar as pecinhas pra vocês, pra você ver como é que ficou esse novo designer gráfico. Mas é o mesmo jogo de abstrato. Você tem que pegar as pecinhas no meio, colocar, fazer os padrões e tentar pontuar o máximo possível. No bloco 2 eu mostro isso melhor pra vocês. Mas antes de ir pro bloco 2 eu quero falar o seguinte. Existem duas maneiras de você fortalecer a nossa criação de conteúdo. Pelo LivePix e pelo PicPay. Na descrição do vídeo tem um link pros dois. Você pode ir lá, escolher um plano, fortalecer a gente. Assim que eu receber a notificação, já te coloco no grupo exclusivo do WhatsApp, pra gente poder bater papo. E você já vai estar participando dos sorteios mensais que eu faço aqui no canal, pra quem apoia a nossa criação de conteúdo. Então cogite aí fortalecer a gente pra gente continuar nessa luta aí de criação de conteúdo sobre Jorge Tabuleiro. E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja online irada. Você vai comprar seu jogo com tranquilidade e segurança. A Marcia vai brilhar com todo o caminho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gorilla 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora tem adesivo, pra tacar naquele seu meeple feio. Ele fica bonitinho naquela foto que você vai botar na rede social. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele joinha da confiança a partir do bloco 2. Bora lá galera, pro bloco 2 aqui do Azul Mestre Chocolate. Vamos lá Marcia. Pra quem não conhece o azul, vamos explicar aqui. Dependendo do número de jogadores, você vai botar esses perezinhos, né? Esses porta-copos que a gente chama aqui, carinhosamente. Botar quatro pedrinhas em cada um. No seu turno você vai escolher um desses grupinhos e pegar todas as cores iguais que estiverem nesse grupo. Então por exemplo, aqui, quero pegar esse azul. Então pega esses dois azuis pra mim. Esses vão pro meio, vão ficar ali. Vou pegar esses dois e vou escolher onde eu quero pôr. Vou pôr nesse espaçozinho aqui. Aí você vai passar pros outros jogadores, os outros jogadores vão escolhendo. Então por exemplo, o outro jogador pegou esses dois pretos aqui. Esses dois azuis vêm pro meio e ele vai colocar lá na pecinha dele. Rodou todo mundo, voltou pra gente. Eu vou chegar aqui e vou pegar esses dois vermelhos e botar isso aqui no meio. E esses dois aqui eu vou pôr aqui embaixo. Beleza? Passa pro próximo jogador e vambora, cara. Uma das ações que você pode fazer também é pegar o que tá no meio. Quando você pega o que tá no meio, é o mesmo esquema. Você vai escolher uma cor. Então por exemplo, eu quero pegar esse vermelho e pego essa pontuação aqui de menos um. Esse menos um, ele entra aqui embaixo. Eu vou tomar a pontuação negativa no final da rodada. E esse outro eu coloco aqui pra poder completar. A rodada acaba quando todas as pecinhas que estiverem aqui forem colocadas ou não no tabuleiro de jogadores. Porque pode explodir aqui embaixo. Mas acabou as pecinhas daqui, acaba a rodada. Então ó, acabou. Todas as peças terminaram, vamos fazer a pontuação. Você vai pegar essa peça e vai pôr no local igual dela. Então quando eu boto ela aqui, eu ganho um ponto. Porque ela tá sozinha. Eu mando um ponto aqui em cima. Essa aqui vai entrar aqui na corzinha dela e vem pra cá. Beleza? Aqui ó, completou o beijinho. Entra aqui. Ganha mais um ponto. Já tô aqui ó, com três pontos. Porque é um ponto pra cada peça que eu coloquei. Essa aqui chegou, entrou aqui. Eu ganho mais um pontozinho aqui em cima. Todas essas saem. Você só coloca uma peça aqui. Aqui eu não completei. Não completou, não entra. Beleza? E como eu peguei aqui o primeiro meio lá, né? As primeiras peças que estavam lá no meio, eu tomo menos um ponto. Então esse um ponto volta pra cá. Isso aqui volta pro meio. A gente preenche todos os potinhos com mais quatro pecinhas. E volta a jogar aqui. Recolocamos as peças. Vamos pra próxima rodada. Pra segunda rodada. Então eu vou chegar aqui ó. Eu vou escolher essa três aqui. Isso aqui vai pro meio. Essas três vêm pra minha mão. Eu coloco essas três aqui. Eu não posso pôr essas três num local onde já tenha uma outra igual. Só pode entrar uma cor por fileira. Que nem tá o pattern aqui. Beleza? E uma cor por coluna. Então eu coloquei ela aqui e passo pro próximo jogador. Voltou pro meu turno de novo. Eu vou pegar o que tá aqui no meio. E vou escolher pegar esta cor aqui. Aí aqui ó. Aqui embaixo. Espaço com cinco. Eu preencho com dois. Essa peça que sobrou vai aqui pra baixo. Porque vai me dar ponto negativo no final da partida. Porém eu completei essa fileira. E no final eu vou conseguir colocar minha pecinha aqui. Acabou todas as peças. Vamos pra fase de pontuação. Sempre de cima pra baixo. Então essa peça aqui ó. Vai entrar no lugarzinho dela. Ela vale um ponto porque entrou. E mais um ponto pra cada adjacente. Ela tem essa aqui adjacente. Então é um ponto por ela. Mais um ponto por essa. São dois pontos. Eu ando dois pontos aqui. Essa aqui entrou aqui. Mesmo esquema. Um ponto por ela. E um ponto por essa. Mais dois pontos aqui em cima. Essa entrou aqui. Um ponto por ela. E um ponto pra ficar em cima. Dois pontos pra mim. Essa entrou aqui. Mesmo esquema. Um ponto. Mais um ponto. Dois pontos. Essa aqui entrou sozinha. É só um ponto. Agora vamos falar sobre outras pontuações. Vou fazer umas simulações aqui pra gente poder entender. Vamos supor que na fase da pontuação vai entrar uma pedra aqui. Beleza? Eu completei aqui a fileira. Ela entrou aqui. Eu ganho um ponto por ela. E ganho um ponto por essa adjacente em cima. Então já são dois pontos. Um, dois. Depois eu ganho um ponto por ela. E um ponto pra cada uma na horizontal também. Então é um, dois, três, quatro e cinco. Eu vou chegar aqui ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E marco ali em cima. Se entra uma azul aqui ó. Eu vou ganhar um ponto por ela. Uma pra essa de baixo. Uma pra essa e uma pra essa. Então é um, dois, três, quatro. Mais quatro pontos. Um, dois, três, quatro pontos que eu ando aqui. Se uma vermelha dessa entra aqui ó. Eu ganho um ponto. Dois, três, quatro, cinco, seis pontos. Sacou? Eu sempre vou contar na vertical e na horizontal e a peça que eu coloquei duas vezes. Quando o jogador coloca uma peça e completa uma fileira. Significa que essa vai ser a última rodada do jogo. Ninguém mais vai jogar. A pontuação final vai ser feita em cima do que já tem. E o jogo te dá as seguintes pontuações extras. Pra cada coluna que você completar. Pra cada coluna inteira que você completar aqui. No caso eu não completei nenhuma. Mas se eu tivesse colocado esse beijinho aqui. Eu teria completado essa. Eu ganho sete pontos. Pra cada linha. Dois pontos. E se eu conseguir colocar todas as cores de uma mesma peça. Por exemplo. Se eu tivesse conseguido colocar esse azul aqui. Eu coloquei todas as peças dele. Eu ganho mais dez pontos. Pra cada cor. Que eu tenha conseguido colocar todas as peças na mesa. E lembrando. As peças que eu não consegui alocar. Na fila. Quando eu estiver preparando. Selecionando lá. E trazendo pra cá. As peças que eu não consegui colocar. Vem aqui pra baixo. E você vai ter uma pontuação negativa. Por mais peças que você coloque aqui. E no final da rodada. Você tem uma pontuação negativa. Sai todo mundo. Não acumula pra próxima. É só naquela rodada. Que você errou. E acabou pegando peça demais. E não conseguiu alocar aqui dentro. E também não esquece a regra. Você só pode colocar uma peça. Por fileira. E por coluna. Não pode botar duas peças iguais. Na mesma fileira. E nem na mesma coluna. Uma variante do jogo que eu gosto muito. É essa. Que não tem pattern. Então eu posso botar aqui. Quando eu boto uma aqui. Eu posso pegar esse. E colocar em qualquer lugar que eu queira. No meu turno. Então por exemplo. Se numa fase de pontuação. Eu tenho uma situação. Dessa aqui. Acabou. Eu posso botar essa aqui. Essa aqui. Isso vai embora. E esse aqui. Isso aqui vai embora. Então eu vou ganhar um ponto por essa. Quando essa entrar eu ganho um. Dois. Já tenho três pontos no total. Quando esse entra. Eu ganho quatro. Cinco. Seis pontos. Então numa rodada só. Eu já faço meus seis pontinhos. E eles podem entrar aqui. Porém. Não esquece a regra. Eu não posso botar mais nenhum azul. Nessa segunda fileira. E nem mais nenhum amarelo. Nessa segunda fileira. E muito menos na coluna central. Já está com um amarelo. Um azul. E um marrom ali. Tá. Tem que ficar ligado nisso. A pontuação final é o mesmo esquema. Essa edição do azul. Também vem com uma outra variante. Que são os potinhos. Com poderes especiais. Então. Você vai colocar. Esses poderes especiais. Igual ao número de jogadores. Que tiver. Na partida. E cada um desses. Tem um poder. Que é você pegar. Você bota mais uma peça. Você só pode colocar. Tipo. Você bota uma peça adicional de outras. Você move uma peça. Entre os adjacentes. Enfim. Dá uma diferenciada no jogo. Mas eu não recomendo. Você que é novo. Que está jogando pela primeira vez. Já cair dentro disso aqui. Joga no modo normal. Depois. Bota essa edição aqui para cima. Vê na regra. O que significa cada uma. E vai jogando com essa variação. Qual a minha dica. Para quem vai jogar. Azul. Mestre Chocolatier. Pela primeira vez. Cara. É a mesma dica que eu já dei nos outros. Só que eu reforço agora. Já joga já no modo avançado. Onde tem aquele ladozinho das peças. Que faz a diferença no setup. E joga com o lado do tabuleiro. Que não tem os patterns. Aquele lado liso. Onde você pode pôr a pecinha. Onde você quiser. Seguindo as regras. De não repetir fila. E não poder repetir na coluna. Eu acho mais desafiador. Eu só jogo o azul. Dessa maneira agora. Porque é mais maneiro. Tu faz uma pontuação maior. E ficar mais ligado ali. Tu pode esperar um pouquinho mais. No final do jogo. Para poder explodir na pontuação. Então. Essa é a minha dica. E agora. O que eu achei do jogo. A nota é a mesma. É 8.3. O Azul Mertes Chocolatier. Ele é uma edição limitada. Do antigo azul. Então. Quem não tem o azul antigo. Já cai dentro. Pega esse. Porque ele está bonitão. Está com uma arte diferente. E tem o extra. Dos porta copos. Que eu chamo ali do meio. Com poderezinhos especiais. Que vai fazer um setup diferenciado. E vai dar uma bossa. Nessa edição limitada. Mas. Tipo. Na boa. Eu tenho. A Galápagos mandou para mim. Eu coleciono o azul. Eu tenho todos os azuis. Eu gosto muito deles. Tem um vídeo. Só falando sobre os azuis. Já está até desatualizado. Porque já lançou. Se eu não me engano. Tem mais dois azuis. Ou um azul. Acho que é o Pavilhão de Verão. Ou Jardim da Rainha. Acho que é o Jardim da Rainha. Que não tem no vídeo. Eu vou botar na descrição aqui. Depois você pode ver. Preciso fazer um vídeo para atualizar isso. Para colocar todos os azuis. Num vídeo só. Mas enfim. Ele é a mesma coisa do azul antigo. Com essas mudanças. Do setup. E das peças. Tá. Eu tenho os dois. Gosto dos dois. Se você não tem o outro azul. Pode comprar esse. Porque tem mais. Se você já tem o azul antigo. Não quer comprar esse. Também não está tranquilo. Não vai mudar muita coisa na sua vida. Para quem é colecionador. Vai. Agora. O ponto negativo. É que dá gatilho direto. Olha para essas pecinhas. Dá vontade de pegar um copo com leite. Mandar um chocolate para dentro. E vamos embora. As pecinhas ficaram lindas. Você pode ter visto isso lá no bloco dois. Que eu mostrei para você. Ficaram muito bacanas. A arte está muito legal. Então acho que o ponto negativo é esse. Ele dá vontade de comer chocolate. E ele dá vontade de você comprar outro azul. Para ter dois azuis. Dentro de casa. Entendeu? Porque tipo. Eu sou fanático. Quem acompanha as lives. Vê que eu jogo azul direto no BGA. É um jogo que eu gosto bastante. Não sei nem quantas partidas eu tenho. Eu tenho uma cacetada de partida de azul. Num board de ganhar arena. Então não tem muito para onde ocorrer. Ele entrega. É um ótimo jogo abstrato. Para jogar em família. Para jogar com quem está começando também. Para quem está entrando no mundo. Já o tabuleiro. Bota azul para a galera ali. Que vai ser só sucesso. Vai ser uma festa. Então eu sou muito suspeito. Para falar sobre isso. Desde o início eu estou falando. Que eu sou apaixonado. Para mim o Michael Kisling. Fez uma série sensacional. Se você não viu meu vídeo sobre os azuis. Vai lá dar uma olhada. Mas eu adianto. O que eu menos gosto. É o azul de Sintra. Os outros eu gosto. Para cacete. Sou apaixonado. Mas enfim. O azul. Mestre Chocolatinha. Edição eliminada. Edição eliminada. Edição limitada. Para quem é colecionador. Tem que ter na coleção. Para quem não tem o azul antigo. Pode comprar esse. Que é a mesma coisa. Se você tem o azul antigo. E não é colecionador. Deixa o outro azul lá. Fica lá. Pega a grana que você gastaria nesse. Pega um outro azul. Ou pega um outro jogo. Enfim. Só sucesso. E pelo que eu sei. Não vai parar por aí. Essa franquia não. Vai ter azul aí. Todo ano. Para a gente. Bem rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal. Já se inscreva. Dá aquele joinha. Compartilha aí. Para ajudar na divulgação. Está precisando aumentar os views aqui do canal. O YouTube não está pagando bem. Mas está difícil para juntar os cedoletas. Para o YouTube pagar. Está tenso. Beleza? Não esquece que na descrição do vídeo tem os links. Para você poder comprar o jogo. Caso você gostou do review. Está afim de comprar o jogo. Quer fortalecer o Aftermath. Na descrição tem os links. Para você poder comprar. E ajudar a gente. Beleza? Beijão. Forte abraço. Tamo junto. Toma cuidado para não encher a cara de chocolate. Jogando o jogo. Até mais.